E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal Mais um vídeo da cobertura do demo do Pro Evolution Soccer 2016 Que eu ainda não sei se tá disponível pra PSN brasileira, eu baixei na minha PSN portuguesa De graça, só pra testar, deixa eu colocar meu webcam aqui um pouquinho mais pro lado E como vocês já estão podendo ver aí atrás de mim está o menino Neymar, senhores O menino Neymar, porque hoje a gente vai fazer a análise de faces da seleção brasileira e da seleção da França Eu já deixei nesse ângulo, nessa cena que me... opa, eu peguei o controle errado aqui na mão, peraí Que me impressionou, essa cena particularmente me impressionou bastante Os detalhes no rosto do Neymar estão assustadores Não tem a tatuagem, o que me decepciona um pouco, né, porque eles prometeram que iam ter as tatuagens Mas é a demo, então a gente perdoa porque ainda é a demo Quem sabe quando sair o jogo original a gente não tenha aí os rostos, as tatuagens dos jogadores Não tem tatuagem nenhuma, não tem a do Neymar, não tem a do Marcelo, tá, que eu já vou mostrar pra vocês também Reparem o cabelo, a parte de trás aqui do cabelo do Neymar, velho, que coisa incrível os detalhes A parte realmente também que é raspada e tal, mano, é muito bem feito, é assustador E lembrando que tem expressões faciais, né, então de acordo com o que tá acontecendo ali, ó, o jogador Ele reage, né, então ele pisca e tal, então assim, é realmente bem vivo, né, o olho Fique sem pontos diferentes, tem jogadores interessantes e tal Esse detalhe isso é incrível, esse ponto engraçado é que se você deixar parado aqui Percebam o suor, coloquem o vídeo na qualidade mais alta possível Percebam o suor na parte superior aqui, ó, escorrendo ali, ó Tá parado, mas tá suando, então isso quer dizer que o replay não pausa a imagem O jogador tá ali parado, assim, ó Beleza? Muito louco O detalhe do suor, aliás, tá sensacional Ó, olha o suor escorrendo Caralho, muito bom, né, velho? Aliás, mudanças faciais Bom, já passar jogador por jogador aqui, eu tô há um tempo sem acompanhar futebol Então eu prefiro deixar a legenda dos jogadores aqui Para não falar besteiras, beleza? Vamos começar pelo goleiro Jefferson aí Mano, tá muito igual também, tá muito igual É, é, detalhe, né, eu falei sobre expressões faciais Mas olha o Jefferson aqui, né, ele fez uma defesa aqui Só pra vocês verem o lance que tá acontecendo, né Rolou um chute ali, ó, um chute bem colocado Olha os gráficos desse jogo, vai tomar no cu Um chutão muito bem colocado Jefferson pulou e defendeu ali É uma defesa difícil, né, jovem? Baixa e tal Ó, Jefferson, Jefferson Sem expressão facial Pulou Na metade do caminho ainda sem expressão facial Defendeu ainda sem expressão facial E continua até o final sem Sem mudar o semblante dele pela defesa Mas tudo bem, a gente já viu que tem um início É uma tentativa, né Não é muito gritante, mas enfim É só pra falar que... Olha, mano Caralho, olha a textura do tecido da camiseta Cê é louco, mano O bagulho é muito perfeito, tio Que isso? Bom, enfim Vamos passar rápido pelo rosto da galera aí Vamos não perder muito tempo Temos aqui o Miranda O Miranda tá com um formato estranho na cabeça Mas ele tem esse formato estranho Mas tá mais quadrado, né Tá esquisito O Davi... Mano, o Davi Luiz tá assustadoramente igual Se liga a pele do Davi Luiz Caralho, é muito igual, mano É muito igual, Javis Os cachinhos do Davi Luiz que não dá pra fazer Olha, tem uns fiozinhos soltos, cuzão Cê é louco Cê é louco, pai Cê é muito bom, né Vamos lá Tamo aqui com o Danilo Ó o detalhe no cabelo do Danilo Tá exatamente assim o cabelo do Danilo ainda Pelo menos na foto que eu achei aqui no Google Tá, eu fui procurar E sim, está assim O Marcelo Ó os braços do Marcelo ali, ó Sem tatuagem, senhores Pois é E o Marcelo Cara, o Marcelo Ele até que tá parecido Eu acho o cara do Marcelo mais larga Não sei Não sei Mas tá bem parecido também, né Não dá pra reclamar E o cabelo também é sensacional Temos aqui o Fernandinho também O Fernandinho tem um rosto mais comum, né Então tá parecido Mas enfim Por ser um rosto mais comum O do Elias eu achei Razoavelmente parecido Assim, mano Sabe qual a parada? A gente chegou no nível de comparar o bagulho Com a vida real Entendeu? E nesse ponto É que as coisas estão incríveis É tipo, os piores aqui Eu acho que são nota 9,5 Sabe, tá? Sensacional Pelo menos na questão de rosto Tá um bagulho assim Incrível, né Aqui temos o William O William também bem parecido Os detalhes do cabelo do William Bem legal O garoto Neymar Menino Neymar Está realmente Parecidíssimo Só falta tatu agora, né Pra ficar mais ainda Mas, mais uma vez O Neymar é um dos que dá pra ver A questão das expressões faciais, né Ele dá esse carrinho ali, ó Cadê, ó Cadê a expressão, Neymar? Mas tá muito bom Tá muito bom também, né Caralho Vamos lá Temos aqui o Felipe Coutinho Deixa eu colocar aqui a câmera melhor A DG ainda pra não falar merda, né Mas o Felipe Coutinho A câmera do Felipe Coutinho Dá as fotos que eu achei Não tá assim Mas no geral ainda Tá bem parecido Tem o Diego Tardelli Que tá parecido pra caralho Pra caralho Isso aqui não dá pra diferenciar Vida real e videogame Tá assustador Aí já vamos pra seleção francesa Tem o Mandana Mandanda Não conheço Desculpem se eu sou letrinho O nome errado O Varane O Varane também tá bem parecido Tá bem legal O Saco Não sei falar também Me desculpem Ó os detalhes no cabelo O Saco Tão parecidos Já procurei aqui no Google Também Tá igualzinho O Sagna Tá aqui também Sagna O Rabicó do Sagna Ó Muito bom também Cabelo mais quadradão Mas também muito bom O Evra tá aqui também Muito bom O Evra eu já tinha visto ele No clube dele Eu não lembro qual que é o clube Que ele tá jogando aí Acho que é na Juventus Não é? Acho que é na Juventus É E eu conferi ele lá também Tá bem parecido Temos aqui Nossa Não faço ideia Quem é esse brother Eu não vou tentar falar o nome dele Porque eu vou errar Entendeu? Mas enfim Vamos lá Eu tô meio ausente do futebol Vem fazer uns dois anos Galera Então me perdoem Tá? Pelos erros Estou afim de voltar Mas eu não tenho tempo Mas eu vou voltar A acompanhar o futebol Dizem o jogo do Corinthians O coração dói do mesmo jeito É um bagulho insano, né? O Sissoko tá aqui também Bem parecidão Suor bem aparente também O Matuidi Tá aqui Muito bacana também O cabelo com os detalhes dele Pans O Valbuena Tá bem parecido também Tá bem legal Até as entradas do cabelo, né? Esse que é bem bacana O Griezmann, cara O cabelo do Griezmann Tá um pouquinho mais comprido Mas tá bem legal também Eles deram cada detalhe O cabelo mais característico Que é o do Griezmann Também eles deram Bastante detalhe, né? Ali, ó Como vocês podem ver Muito bom, né, brother? Puta que pariu Temos aqui o Benzema Tem um rosto também O Benzema tem um rosto mais comum, né? Tem um rosto meio de árabe Eu acho Sempre achei um cara meio de árabe Assim Francês meio árabe, né? Mas enfim Tá aí os detalhes Tá meio vesgo, né, Benzema? Tá valendo E aqui a bola Da Nike Muito louca também A bola Olha os detalhes Os gominhos da bola Muito bem trabalhados Né, senhores? Aqui no replay A gente tem várias câmeras diferentes Inclusive câmera livre, né? Como vocês podem ver aqui Que também é bem legal A gente pode deixar a câmera parada Num ponto E deixar o negócio Rolar Então, por exemplo A gente pode deixar mais ou menos A bola aqui assim, ó E acompanhar a jogar Opa, não Aqui é a câmera Ok Ah, não Não consegui deixar Que merda Foda-se Enfim Depois a gente mexe com mais calma Esses são os rostos Brasil e França Se vocês quiserem ver algum time Deixem aí nos comentários Os planos aí De trazer Corinthians e Palmeiras No próximo Mas eu não sei Vai do critério de vocês Beleza E o estádio Aqui é o estádio do Juventus, tá? Espero que tenham gostado demais Esse vídeo Mano, eu tô gostando muito Tava jogando aqui, inclusive Eu estou jogando Eu parei pra gravar isso aqui Porque eu realmente gostei bastante do Pass Por enquanto está me agradando Vamos ver Vamos ver até o lançamento Vamos ver se não vai enjoar Enfim Espero que tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Muito obrigado Terezo que o vídeo está aqui Um abraço do Patif Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu